Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do O Presente Rural. Hoje a professora Silvana Teixeira vai nos falar sobre a alimentação correta para o gado de corte no período de estiagem. Confira. Olá, meu nome é Silvana Teixeira Carvalho. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a alimentação de gado de corte durante o período de estiagem. Então nós sabemos que nas nossas forrageiras do nosso Brasil há uma diversidade muito grande e nós sabemos que durante o período seco a qualidade dessa forragem tende a diminuir em relação à concentração de proteína no período seco podendo chegar até metade dos valores pensando em braquiárias, metade dos valores de proteína. Então durante o período de estiagem nós temos algumas alternativas para tentar suprir a exigência nutricional desses animais para que esses animais durante esse período de escassez, de chuvas e consequentemente comprometimento da qualidade da forragem, eles possam passar esse período sem perder peso. Então algumas alternativas durante o período de estiagem seria a suplementação dessa forragem, porque a suplementação nada mais é que um complemento daquilo que vem da forragem. Então o que faltou na forragem nós trabalhamos com suplementação. Existem alguns tipos de suplemento no mercado, nosso mercado é muito bem abastecido por grandes empresas, empresas idôneas que tem desde a suplementação mineral com ureia, suplementação proteinada, suplemento múltiplo e até mesmo a ração, na verdade o concentrado para esses animais, suprirem a demanda de energia e proteína durante esse período de estiagem. Então nós temos que nos preocupar muito com as estratégias de alimentação de bovinos de corte, o nosso rebanho, aproximadamente 85% dos animais são terminados a pasto, tendo ali uma participação com animais em confinamento de aproximadamente 14%. E nós temos que a nutrição, a alimentação, ela é a base dos nossos programas de produção de bovinos de corte. Então quanto maior a produção em arrobas por hectare, nós temos expressiva participação da nutrição aí. Então a nutrição desses animais, ela vai estar onerando o custo de produção? Vai. Mas a produtividade por área desses animais, ela vai ser aumentada. Então durante a estiagem, nós temos que cuidar para que esses animais não sofram perdas pela falta de planejamento que houve aí ao longo do decorrer do ano, sabendo que nós vamos passar por um período de escassez. Esses animais, além desse alimento para suprir a sua demanda e sua exigência nutricional, esses animais precisam de água. Um animal, um bovina adulto, ele tem em torno de 60, 65% do corpo composto por água. Então esses animais precisam. Então eu tenho que me preocupar com a água para estar desenvolvendo essa forragem, mas eu tenho que me preocupar com a água em relação à exigência do animal para não comprometer o consumo de matéria seca desses animais. Então nós precisamos, ao longo do ano, estar fazendo esses planejamentos estratégicos durante esse período que mais tem preocupado o produtor rural. Então nos últimos anos aí, esse ano foi um ano totalmente atípico. Nós temos aí um ano que superou em relação ao calor e às intempéries climáticas em torno de 20 anos. Nós não tivemos médias históricas que nós temos nesse ano e o produtor não estava preparado. Então aqueles produtores que trabalham de forma extensiva, que diferiram pasto, esses produtores não conseguiram segurar os animais só com pasto durante a escassez, precisam estar entrando com suplemento, seja ele um mineral ureico, um proteinado ou um suplemento múltiplo para conseguir suprir a demanda desses animais e não perder, que esses animais não percam a produtividade por área durante o período de escassez. Então existem várias estratégias, várias empresas idôneas que podem estar auxiliando o produtor rural em relação a alguns tipos de suplemento. Então cada técnico vai estar informando para o produtor qual o suplemento adequado para a sua realidade em relação aos custos. Então tudo isso tem que ser muito bem estudado, as estratégias devem ser muito bem elaboradas ao longo de um ano de produção para que esse produtor possa ter uma rentabilidade e produtividade por área vantajosa dentro da sua atividade. Então pessoal, basicamente o sistema de produção de bovinho de corte é muito voltado para essas estratégias. Então nós precisamos ao longo do ano traçar as metas, avaliar o período seco, se ele vai ser prolongado ou não. Então estar sempre olhando as condições climáticas. Então para que não ocorram perdas de produtividade por área, nós precisamos saber qual é a qualidade da pastagem, qual é o nível de suplementação, até que ponto essa inclusão da suplementação vai ser vantajosa. Eu preciso ficar de olho em relação à sincronia de energia e proteína. Então o suplemento sempre vai ser muito bem vindo quando os teores de pasto estiverem ali, os teores de proteína bruta estiverem a menos que 5%. Isso é fato, vai ser muito garantido essa suplementação em relação ao retorno. Entretanto nós temos ali uns valores de aproximadamente 7%, que é o limiar. Eu já começo a me preocupar muito quando a forragem está abaixo de 7% de proteína. E o produtor pode ter perdas significativas se ele não estiver procurando profissionais da área de nutrição para conversar sobre quais são as estratégias de baixo custo, porque existem várias estratégias de baixo custo e que faz com que ele tenha uma alta, uma melhor produtividade por área com menores perdas. Então nós precisamos ao longo do ano tratar as estratégias e conversar com os técnicos voltados para a área de nutrição animal, fazendo com que essa atividade seja uma atividade rentável do pequeno ao grande produtor rural. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Comece a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!